Ana Maria Braga se casa com Johnny Luce em cerimônia discreta e surpreende a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Mas antes, uma informação muito importante. Próximo de completar seus 68 anos, no dia 1º de maio, o sistema Globo de Rádio deixa de operar em definitivo no dial AM. Quer dizer que a Rádio Globo AM, em 1100, encerrou suas atividades em São Paulo. O transmissor da Rádio AM, que foi líder em audiência por várias décadas em São Paulo, foi desligado na meia-noite desta segunda-feira. O sistema Globo de Rádio entregou o canal para União e pediu a extinção da frequência. A Rádio Globo deixa de operar em definitivo no dial AM. A partir de agora, a Rádio Globo passa apenas a operar em FM pelos 94,1 em São Paulo, que é um canal alugado que pertence à família Abreu. Especulações dizem que assim que terminar o contrato de aluguel, a Rádio Globo não vai renovar e vai encerrar de vez suas operações de rádio em São Paulo. Na última sexta-feira 7, a apresentadora do Mais Você, a então Ana Maria Braga, se casou com o empresário francês Johnny Lucet, em uma cerimônia discreta na casa da apresentadora em São Paulo e contou com apenas a presença da família. O casamento foi apenas em civil e lembrando que a apresentadora Ana Maria Braga está em tratamento contra o câncer e ela está de férias da atração. A notícia do casamento foi informada somente nesta segunda-feira durante o Mais Você.